E aí galera, Clary Modico na área, e não só aqui eu vou trazer uma dica de harmonia, vou trazer 16 shapes de acordes com sétima maior, para que vocês possam utilizar em todos os tons. Falei alguns tons distintos aqui, só para exemplificar, e o material vai estar na descrição do vídeo, para que você acesse, tenha os desenhos na mão, e estude e passe para os tons que você quiser desejar, para composição, para substituições. Então, esse acorde vai servir para tônica, primeiro grau e para o quarto grau, ou seja, em Dó maior serve para Dó, Dó com sétima maior serve para a ideia de primeiro grau, e quarto grau, no caso em Dó seria Fá, então serve para esses dois graus aí da escala maior. Você pode poder usar tranquilamente, primeiro grau e quarto grau, esses acordes com sétima maior. Então vamos com o shape, 100 mais e longas, 16 shapes, 16 desenhos para vocês passarem para a guitarra. Então vamos para o primeiro aí, primeiro com baixo, com baixo na sexta corda. Então esse padrão aqui, certo? Vou pegar a linha de Fá aqui, então Fá. Aqui está o ensado fundamental com a tônica no baixo. Vamos para a primeira inversão, com a terça no baixo. Aqui, ó, tá bonitinho. Vamos para a segunda inversão, com a quinta no baixo. Vamos para a terceira inversão, com a sétima maior no baixo. Tá, porque no caso aqui é Mi, né? A sétima maior de Fá é Mi. Então aqui, ó. Tá, então quatro shapes aqui. Mais quatro shapes. Vamos fazer em Fá também. Aqui, ó. Primeiro padrãozinho, dizem aqui, você pode usar a pestaninha aqui embaixo. E o dedo aqui vai na terceira corda, na terceira casa também que é Fá. Então, estado fundamental, certo? Então temos tônica quinta, terça, tônica quinta, sétima maior e terça. Então aqui, estado fundamental. A primeira inversão, com a terça no baixo lá, aqui, né? Certo? Aqui, temos a sétima maior, temos a tônica aqui e temos a quinta. Olha o que é isso bonito desse acorde, ó. Muito bonito esse acorde aqui. Tá, com sétima maior. Fá com sétima maior e a terça no baixo. Tá, então temos a primeira inversão. A segunda inversão, com a tônica no baixo, né? Aqui, ó. O dó seria a quinta, né? Aqui, ó. Então seria o padrão que ia ser por aqui, ó. Testando aqui e a ponta do acorde, ou seja, a nota mais aguda do acorde, ela seria a sétima maior que é Mi. Então aqui, ó. Tá? E a terceira inversão, né? Seria com a sétima maior no baixo, tá? Então a sétima vai estar aqui, que é o Mi. Então Mi, embaixo termos a terça, a quinta e a tônica. Então aqui na quinta tônica, que tá na Mi e na Si. Então vou fazer a peçaninha, né? Aqui, ó. Você pode usar também com uma peçana aqui, ou também, na verdade, uma peçana aqui e uma peçana aqui embaixo. Toma cuidado pra que essa peçana aqui não abafar as notas lá embaixo, tá? Então, esse aqui, mais quatro shapes aqui. Agora vamos pegar mais quatro shapes, começando aqui agora com o baixo na corda Lá, tá? Então vamos fazer em som maior aqui, tá? Porque tem uns acordes que tem certa extensão, certo alongamento, certa distância, que requer um treinamento também, um certo alongamento da mão esquerda, tá? Tá aqui, ó. Esse padrão aqui, padrão de Dó, né? Padrão Dó, do Caged, quem gosta do Caged, que temos o quê? Sol com sétima maior, tá? Então, o padrão Caged seria o Dó, né? Seria um Sol maior aqui. É um padrão Dó, que nem padrão Dó. Então o Caged aqui é o Sol. Mas, tiramos o D do 2, temos o Sétima maior, Sol com o Sétima maior. Então aqui é o estado fundamental, certo? Agora vamos fazer com a terça. Então a terça é C. Então aqui, ó. Terça, quinta, sétima maior, e Tônica. Ó. Esse acorde aqui, ó. Tá? Repetindo, vai estar na descrição do vídeo, esses desenhos. Então aqui é a segunda inversão. A terceira inversão, com a sétima maior, no caso, né? Então, temos aqui, ó. Tônica, terceira e quinta. E a sétima maior. Então a sétima maior vai estar aqui, vai ser o Fá. Então assim, é... Tipo assim, não é muito fácil fazer. Por isso que eu fiz em Sol, pra quê? Pra que eu conseguisse fazer aqui, certo? Então, vamos tentar fazer aqui, ó. Ó, como que gera uma dificuldade um pouquinho. Deixa eu tentar aqui. Tá, se... O que a gente pode fazer? Vamos usar o tape aqui, ó. A gente pode colocar o tape com a sétima maior, com o baixo aqui, ó. Viu? É uma maneira diferente de fazer. Tá? Então esse aqui é o... Quarto shape aqui, nessa ideia aqui, nessa configuração, tá? Usando o baixo na corda Ré. Também, desculpa, na corda Lá. Também na corda Lá, né? Os últimos quatro acordes. Quarto shapes aí. Então, esse aqui, ó. Dó com a sétima maior. Todo mundo conhece, né? No serviço do fundamental com a tônica no baixo. Beleza, pessoal? Agora vamos fazer... A primeira inversão com a terça no baixo. Então, terça, que é Mi. A sétima maior, certo? A tônica e a quinta aqui embaixo. Aqui, ó. Ó. Esse aqui, ó. Certo? Tá? Então, aqui é a primeira inversão. A segunda inversão, que é com a quinta no baixo. Então, a gente só consegue pegar esse padrão aqui, ó. Esse padrão de padrão Mi aqui, ó. Vamos apertar a quinta aqui, ó. Então, quinta, tônica, terça e sétima maior. Tá? A gente pode pegar o Mizinho aqui embaixo, ó. Mais. Tá? Então, aqui, ó. Mais um desenho, mais um shape. O próximo shape, né? Seria o quarto dessa formação. Aqui, ó. Então, dessa forma. Estamos usando o Si, né? O Si é a terça, quinta e tônica. Nessa... Aqui, ó. Então, uma ripple avançada. Primeiro. Certo? Aqui. Tá? Aqui. E... Com os pontos padrão. Tá? Lembrando, né? Que eu posso fazer isso com o braço inteiro. Todos os tons. Tá? Aqui. Certo? Agora aqui. Beleza? E... Esse aqui, ó. Lembrando que vai estar na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo vai estar aí os shapes pra vocês treinarem. O próximo padrão. Sol. Sétima maior. Certo? Sol do fundamental. Agora, com a terça no baixo. Dessa forma aqui, ó. Beleza? Com a quinta no baixo. Aqui, ó. Quinta no baixo. Quinta no baixo aqui. E com a sétima maior. E com a sétima maior no baixo. Tá? Aqui, ó. Com a sétima maior. Beleza? Né? Quem conseguir por o mínimo, tranquilo. Se não conseguir... Então, é aqui. Sétima fundamental. Terça no baixo. Com a quinta no baixo. E com a sétima maior no baixo. Como eu não consigo, por favor, né? Eu uso o tapezinho aqui, ó. Tá. O próximo. Dó. Sol do fundamental. Né? Todo mundo conhece o acorde aqui. Agora, com... A terça no baixo. Tranquilo. A quinta no baixo. Certo? Fica no baixo. E com... A sétima maior no baixo. Lembra? Usaremos esses tipos de acordes, né? Com a sétima maior. Mas no campo harmônico maior, no primeiro grau e no quarto grau. Beleza, pessoal? Então, faça substituições, tranquilo. Tá? E, como eu falei, se você... A gente não vive só de solo, né? Se a gente toca numa igreja, numa banda que tem vocalista. É noventa, noventa e cinco por cento. É... Ou... Noventa e oito por cento. Só fazendo bases. Bases e riffs, né? Então, temos que ter um vocabulário de harmonia. Dois. Dois a um por cento aí. É só. Tá bom? Então, temos que ter um vocabulário de harmonia. Pessoal, deixa seu like, compartilha, tá bom? Dá um apoio pro canal aí. Beleza? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.